E a gente vem falando bastante sobre a fumaça das queimadas que tem aparecido em boa parte do Brasil. Essa condição gera um alerta para a possibilidade da chamada chuva preta em pelo menos quatro estados. E um deles é aqui o Paraná. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozzobon, que tem essas informações e vai explicar para a gente, né? Quais são essas regiões do estado em que pode ter essa chuva preta? Bom dia, Bia. Bom dia, Gizá. Bom dia para todo mundo. Gizá, de acordo com o CIMEPAR, a probabilidade é maior nas regiões oeste, noroeste e também no sudoeste do Paraná, especialmente a partir da tarde desta sexta-feira até amanhã de sábado. Aqui na capital e na região metropolitana, o fenômeno não está descartado, mas há a menor probabilidade de acontecer. Então, o que é essa chuva preta, né? A chuva preta acontece quando as partículas de fumaça e de poluição, elas são levadas para a atmosfera e na atmosfera elas se misturam com as gotas de chuva. E aí formam uma chuva de coloração mais escura, conhecida popularmente então como chuva preta. A chuva nessa condição, ela pode poluir as águas superficiais e também a vegetação, além de ser imprópria para o consumo humano, já que contém aí partículas contaminantes que são nocivas à nossa saúde. Gizá, e a gente tem convivido nesses últimos dias com situações climáticas bem complicadas, não é mesmo? Então, além dessa chuva preta que está prevista para algumas regiões do estado neste fim de semana, o Paraná também registrou recorde de temperatura nesse inverno. Esse foi o inverno mais quente já registrado aqui no Paraná desde o início das medições do CIMEPAR em 1997. Para se ter uma ideia, a temperatura média aqui da capital nesse inverno ficou em 15,9 graus, superando o recorde lá de 2006, que era de 15,8 graus. E esse aumento na temperatura média pode ser explicado então pela presença de ilhas de calor e também de poucas entradas de massas de ar frio. O que em linhas gerais quer dizer dias consecutivos de muito calor, muito seco, enfim, o que a gente tem vivido nesses últimos dias com dias muito quentes, muito secos e sem chuva. Então, tudo isso contribui para o aumento da temperatura média no Paraná, fazendo do nosso que este fosse o inverno mais quente já registrado até o momento. E diante de tudo isso, a gente volta a reforçar para os nossos telespectadores para que se hidratem, que aumentem o consumo de água neste período, que também evitem se expor ao sol nos períodos mais críticos e, além disso, nesses municípios em que possa vir ocorrer essa chuva preta, que a pessoa mantenha as janelas e as portas de casa fechadas e que, se possível, não saia de casa enquanto estiver chovendo. Então, Gisele, essas são algumas recomendações importantes que a gente passa aí para os nossos telespectadores. A gente está sempre lembrando, se preocupando aí com a saúde de todo mundo, não é mesmo? Com certeza, principalmente as crianças, né, Bia? Porque tem feito, como você mesmo acabou de falar, esse calorão e criança não vê uma chuva já dá vontade de ir, né? Então, evitar realmente essa chuva preta nos locais onde ela ocorrer. E aqui em Curitiba, se prepara, viu, Bia? A gente acabou de dar na previsão, vai ser mais uma tarde de muito calor. Obrigada pelas informações.